Eu vou querer... Pede um Brutus, pede um Brutus. Brutus? Não, pede um girafão, é mais gostoso. Um girafão. Que girafão, pede um pastor. Um garro de briga. É uma terraça mais rindo. Que bananudo, um que demais. Você ainda leva um brinde. Cega, eu vou levar todos. Turminhas girafas, peça um que demais e leve todos para casa em corpos super divertidos. Comece já a sua coleção. Vamos lá.